Olá, tudo bem? Você é uma pessoa que gosta de mudanças na sua vida? É, eu gosto. Você poderia pensar em mudanças na sua música? Nesse mês de julho eu vou estar oferecendo a algumas pessoas que quiserem se discutir aspectos da criação musical, pequenos workshops customizados de acordo com as necessidades de cada um, tudo relativo à criação musical, composição, trilhas sonoras, arranjo, produção, programação, tudo que você quiser. Interessou? Não tem truque, não tem seguidores, não tem nada instantâneo, é só uma troca de ideias que pode ajudar muito a sua música e pode mudar alguma coisa na maneira como ela chega às pessoas. Se tiver interessado, por favor, inbox, mensagem e a gente continua esse papo. Obrigado pela atenção, valeu! Tchau!